Damos aqui os próximos passos para serem cumpridos na Copa das Confederações. O secretário Ricardo Leitão, que é o presidente do Comitê Estadual da Copa do Mundo, veio aqui, fez a apresentação do andamento atual de todos os projetos, todas as obras, e nós combinamos aqui o Pra Frente, a participação da Prefeitura ativamente no Comitê Estadual e todas as reuniões de monitoramento semanais que acontecem na Secretaria Estadual da Copa do Mundo. E aqui tomamos conhecimento de todas as responsabilidades que a Prefeitura tem, o cuidado com as vias, a manutenção, a limpeza, a decoração da cidade na época, a participação da Prefeitura no plano de mobilidade, no plano de segurança, no plano de saúde. Então aqui nós estamos dando início a ações importantes para a realização de uma boa Copa das Confederações aqui no nosso estado e a participação ativa da Prefeitura do Recife nisso. De que ações seriam essas? São essas ações que eu acabei de falar, o cuidado com as vias, o cuidado com a limpeza, a manutenção, as vias turísticas, as vias protocolares e também a participação da Prefeitura nas ações do plano de mobilidade que já foi aprovado pela Copa do Mundo, pela FIFA, desculpa, deixa eu cortar lá. Do plano de mobilidade que já foi aprovado pela FIFA e também do plano de segurança, do plano de saúde. São uma série de ações que tem a participação do Governo Estadual, do Governo Federal e da Prefeitura. Apesar da Copa se reta.